Nos saltos ornamentais, o atleta Ian Matos tem um hobby que precisa ter muito foco e precisão para que tudo saia perfeito, assim como no salto. Reta final da preparação para o campeonato mais aguardado do ano, o Pan-Americano de Lima, no Peru, que começa no próximo dia 26. Esse será o terceiro Pan da carreira de Ian Matos, atleta dos saltos ornamentais. A gente está fazendo um treino muito focado em qualidade, não tanto em quantidade, porque já está chegando perto da competição. A gente precisa focar na série da competição, focar nos pequenos detalhes que a gente precisa ajustar em alguns saltos. É aqui no Maria Lenk que ele passa de 5 a 6 horas por dia, visando a melhor performance. Tem um salto que eu vou fazer na competição, que esse salto são 3 voltas e meia. Então eu vou ficar uns meses antes treinando 1 volta e meia, 2 voltas e meia, até chegar para fazer 3 voltas e meia. O paranaense é um dos grandes nomes da modalidade. Em março participou do Troféu Brasil e conquistou 2 medalhas de ouro. É um esporte totalmente complicado, né? A gente precisa tomar decisões muito rápidas ali. E isso que é engraçado é que às vezes a gente faz o salto, o salto dura menos de 2 segundos. Então assim, naquele curto período de tempo que eu tenho que pensar em fazer a técnica, eu também tenho que pensar em tomar algumas decisões. Eu gosto muito dos saltos ornamentais por causa disso, porque é um desafio todo dia. A gente sabe que vida de atleta é assim, um obstáculo a ser enfrentado a cada dia, tentar melhorar sempre. Mas Ian já pratica os saltos há 19 anos. Agora ele tem uma outra paixão que quase ninguém sabe, a fotografia. Esse sim virou o novo desafio do atleta. A fotografia foi uma coisa que foi me conquistando com o tempo. Eu queria muito ter mais fotos minhas saltando, aí comprei a câmera para fazer foto em competição. E aí devagarzinho eu estou começando a fazer foto. Aí já peguei alguns pequenos trabalhos com a fotografia, né? Já fiz uns ensaios pequenos, já fiz aniversários, já fiz as fotos do cachorro de um amigo meu. O seu Instagram é cheio de fotos maneiras. Quem é que tira aquelas fotos? Você também, aí não, né? Sempre tem um amigo para te ajudar. Não, não, a gente sempre tenta levar um amigo que entende um pouquinho da câmera, mas até mesmo quando o amigo não entende a câmera, a gente leva o tripé, conecta a câmera pelo Wi-Fi, aí fica lá no celular e aí eu fico, mexo na configuração e falo, ah, eu quero desse jeito, eu quero daquele jeito. E agora o Ian acabou de fotografar Ana Marcela Cunha da Maratona Aquática. A gente está aqui no Maria Lenk e você aproveitou para fazer fotos dela, que é também uma outra atleta aí renomada no esporte, né? Eu me sinto muito privilegiado de estar aqui, treinando com ela e nas oportunidades, assim, estar fazendo umas fotinhos. Ah, mas a gente tem que perguntar se ela gostou, né? Pô, gostei bastante. É, está quase profissional para quem treina tanto. Se ele deixar aí... Está aprovado, então, né? Está mais que aprovado. Se ele deixar, é só postar isso aí que, pô, está demais. Boa Ian, só falta tirar aquelas minhas que você ficou me devendo, hein? Bate aqui, bate aqui. Muito bom. Muito bom. Obrigado.